Caraca, Luca Single, pra mim você é o melhor cachorro O sonho das, o terror deles, é o dogmao Na Paraíba eu sou o tal, em Natal ninguém resiste A lalago, a rei dela, Isaac brabo de Recife Tô tacando na loirinha, preta, ruva e maureninha Só nas safadinhas Então vai O sonho de troinha, fuder numa academia O sonho das menas azar, que é o mesmo de todo dia O sonho das menas azar, que é o mesmo de todo dia Com que é uma puta gostosa, com roupa de academia Com que é uma puta gostosa, com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar, eu não quero saber, eu vou ter que cacar Eu não quero saber, eu vou tacar, eu não quero saber, eu vou ter que cacar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacar tenso Taca, 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 tenso Eu só quero tacar tenso Taca, 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 tenso Eu só quero tacar tenso Quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar LV no beat LV no beat Pra continuar Na Paraíba eu sou o tal E na tal ninguém resiste A lalagoa, rei dela, Isaac brabo de Recife Tô tacando na loirinha Preta, ruva e maureninha Só na safadinha Então vai O sonho de troinha Fudendo uma academia O sonho da mena azada Que é o mesmo de todo dia O sonho da mena azada Que é o mesmo de todo dia Comeu uma puta gostosa Com roupa de academia Comeu uma puta gostosa Com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não for gostosa A roupa que fez ficar Se ela não for gostosa A roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacar tenso Taca, 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 tenso Eu só quero tacar tenso Taca, 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 tenso Eu só quero tacar tenso Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar LV no beat LV no beat Bra, bra, bra Bom demais